Oi amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Acabamos de chegar daqui do Piauí, certo? E eu vou mostrar pra vocês todas as coisas que a gente trouxe de lá. E as riquezas naturais do nosso Piauí, né? E a gente trouxe filho. O Caleb já tá derrubando até as coisas aqui. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Bora comigo mostrar tudinho pra vocês que a gente trouxe. A gente acabou de chegar do Piauí e eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente trouxe de lá, além das nossas roupas que a gente já levou, tá certo? Vou mostrar pra vocês tudo que tá aqui dentro. A gente aqui tá algumas coisas. Minha tão trazendo, ó. Farinha. Farinha, né? Deixa eu tirar aqui com vocês. Aqui é lambedor que a minha sogra fez. Outro lambedor que a minha sogra fez. Aqui é limão. Olha a seriguela. Eu nem tinha visto sem seriguela. Pera aí. Seriguela, gente. Deixa eu olhar. Limão. Seriguela. Onde é que tá a receita de seriguela, menino? Que eu não sei. Pô, não tô com a minha sogra em casa. Meu Deus. Meu Deus. Limão. Limão doce. Olha só o tamanho desse limão, gente. E ó, os mais reclamando aqui. Porque eu fiquei mais na minha casa. Ele ficou mais na casa dele, né? Na casa do nosso pai, né? Essa banda aqui foi eu que levei e voltou, ó. Nem vale. Então, vamos de manga. Eu comecei a segurar ela. Comecei a segurar ela. Manga, ó. Mangazana bonita, viu? Olha. Caju, né, amor? Caju. Eita, mas é caju. Isso aqui tudo é caju, gente, ó. Você tá em tempo de caju lá. Que isso, né? Caju, ó. Também é manga. Aqui é manga e caju. Manga e caju, ó. Olha o tanto de caju. Aqui tem beiju sica. Deixa eu tirar a sacola aqui, peraí. Beiju seco, ó. Beiju sica, né? Que chama goma, bolo, bolo de puba doce. Peraí. Deixa eu abrir aqui a sacola. Tá aqui, gente. Bolo de goma, ó. Bolo de puba. Puba doce. As gomas. Beiju seco. Beiju seco. Farinha branca. Mais beiju seco. Limão e seriguela. Manga e caju. Mamãe. Oi, quer bolo? É bolo. Mamãe. 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 É, come bolo, vai. Dá licença. Aqui, gente, é tripa de porco. Tripa de porco. Olha só. Aqui são camarão sossego. Camarão sossego, ó. Aqui tem mais tripa de porco, que é muito difícil de achar. Isso aqui tudo é tripa de porco. Aqui tem galinha. Galinha caipira. Galinha caipira. Galinha caipira. Aqui é peixe. Peixe. E aqui é mais galinha. Mais duas galinhas. São pregalinha, né? Pergalinha. Pergalinha. E um capão. Pergalinha e um capão. Peixe. Tripas. Inclusive, essa tripa aqui eu vou já fazer um pouquinho pra gente almoçar, porque a gente chegou agora na hora do almoço, né? E é isso. Pronto, a gente aqui fica melhor de vocês verem, ó. As mangas. Mangas. Aqui é o bolo, o limão, a laranja, mas eu trouxe um, o limão doce. Olha o tamanho, ó. Minha mão. Aí, aqui, eu já tô feitando umas tritinhas pra gente almoçar, ó. E o arrozinho branco também. Aí tá aqui os cajuros. Mais cajuros, mais cajuros, e um pé de bolo pra plantar. Aí trouxeram também o estrume pra plantar o pé de bolo. Bora comer caju? Ó. Eu gosto assim. Já os meninos daqui de casa gostam congelado. Eles botam congelador, eles vão congelar. Vai comer, e o Caleb vai comer sabe o quê? Pegue não. Pegue. É pra chupar, mãe. É pra chupar, assim, ó. Ó. Documento? Aí. Chupou? Hum, bom, né? Foi essas coisinhas que a gente trouxe do Pia Rui, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Ah, gente, eu já tava esquecendo. Eu queria deixar aqui um beijo pra Ruth e pra Rosélia, que são lá do Pia Ui, tá certo? Beijão, bem grudão. Pra vocês. Beijão, 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 beij